E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje, antes de fazer a sexta, vamos aprender um pouco mais sobre basquete, só que misturando o basquetebol com exercícios físicos e funcional. Vamos lá para essa aula divertida? Para a nossa aula de hoje, vamos utilizar uma bola de basquete ou uma bolinha de meia. Separa o seu material e bora para a aula! Para o aquecimento, vamos começar com o movimento de arremesso e salto, deslocando em movimento de defesa. Salta e movimento de defesa para o outro lado. Realizar durante um minuto. Nosso segundo exercício vai ser o agachamento isométrico. Posicione suas pernas afastadas e movimente a bola entre as pernas, realizando o número 8. Pode utilizar a bola de meia. Nosso próximo exercício será o afundo. Posicione uma perna à frente e a outra flexionando. Utilize a bola para realizar o drible em cada agachamento. Se não tiver uma bola de basquete, utilize uma bola de meia. Realize com uma perna e, após, troque realizando com a outra. Uma pausa aí nos exercícios, só para falar uma curiosidade para vocês. A equipe que contém mais títulos nacionais é a equipe de Franca, sendo 11 títulos nacionais e 9 vezes vice-campeã. Nosso próximo exercício, vamos realizar o afundo alternado, passando a bola entre as pernas. Pode utilizar uma bola de basquete ou uma bolinha de meia. Nesse exercício, saltite os pés com o máximo de velocidade, driblando a bola de basquetebol, durante 30 segundos. Pode também fazer com a bola de meia, driblando ou jogando para cima e segurando. Deitado, para o nosso último exercício, se posicione bem, concentre a força no seu abdômen e realize o abdominal com arremesso. Pode também tentar com a bolinha de meia. Espero que tenham gostado da aula, hein? E lembre-se, fique em casa com o Sesc! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.